meu Deus nossa, corre, corre, corre lascou, lascou, lascou e ai galera, beleza? a Tina tá com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, e hoje galera prosseguindo na nossa jornada tínhamos chegado aqui no porta aviões antes zumbi e aqui estamos, certo? já é de noite, estava aqui dando uns reparos no nosso avião se você não viu o vídeo galera, eu tô fazendo meio que sequência tá? pra ficar uma coisa assim, bem legal de assistir tipo, você assiste o primeiro, ai você espera o segundo, espera o terceiro e dependendo ai a gente pode fazer o quarto, quinto, sexto vai depender muito das ideias que a gente tiver aqui, beleza? então, chegamos aqui no porta aviões não sabemos se vamos embora provavelmente não, porque aqui tá seguro e... tem bastante bastante comida que pode acontecer tá chegando pessoas ainda pode acontecer tem uma pessoa infectada mas eu acho que isso não vai acontecer não é... mas enfim bom é... o avião aqui já tá... se acontecer alguma coisa a gente pode sair com ele mas eu acho que não vai acontecer não sei onde tá o Michael eu não sei pra onde ele foi provavelmente já deve tá descansando deve tá dormindo então eu vou descer ó... tem os militares aqui fazendo a ronda, né? pra ver se vai chegar mais pessoas aqui é... esses helicópteros não sei pilotar por isso que a gente tem que deixar o nosso aviãozinho ali intacto, mano bom, vamos procurar o Michael aqui pra ver se ele já foi dormir mas... antes de tudo seguinte deixa eu subir aqui pra ver uma parada aqui em cima é... eu acho que aqui é a monitoração, mano ó... tem bastante soldado aqui bastante soldado mesmo vou ver aqui, ó bom, enfim estão fazendo o trabalho deles aí vamos descer porque eu também vou dar aquela descansada e acordar pra saber o que vai ser feito, mano no próximo dia bom, então bora descer aqui deixa eu ver acho que ainda tem muita gente aqui embaixo, velho ó... ó... realmente os colchões aqui vê se eu acho o Michael vê se ele tá aqui ah, galera tá descansando aqui, ó o Michael tá aqui deixa eu olhar aqui pra ver se... ó, tem umas pessoas ali tem bastante gente nesse lugar, mano bastante gente mesmo bom, enfim enfim, galera vamos deitar aqui descansar também vamos deitar aqui descansar então é isso aí é difícil dormir nessa situação mas nós temos que descansar porque não sabemos como vai ser o dia de amanhã bom, galera agora acordamos aqui cadê o Michael? que estranho nossa tá chovendo, velho bom que isso, cara? que? que? caraca as pessoas estão virando zumbi não acredito que isso? nossa calma e voltou a luz meu amigo lascou corre, corre, corre corre, meu Deus sai, 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 sai que? tô levando tiro que isso? caraca o que tá acontecendo? o que tá acontecendo? meu Deus as pessoas as pessoas nossa, mano tem muito zumbi aqui caraca o que aconteceu, velho? onde tá o Michael? onde tá o Michael? nossa quem tá atirando? não guarda eu não sou zumbi eu não sou zumbi caraca o guarda tá atirando em mim, velho meu amigo meu amigo não virei zumbi eu não virei caraca a luz tá olha isso, galera olha isso eu não sou zumbi caraca as pessoas foram infectadas galera olha isso meu Deus meu Deus meu Deus tem muita gente tem muito zumbi tem muito zumbi caraca caraca, velho todo mundo virou zumbi mano isso foi do dia pra noite nossa esse tem alguns soldados que viraram velho eu não sei porque eles estão atirando em mim a luz tá apagando e voltando galera olha isso olha isso caraca será que o Michael fugiu velho todo mundo virou zumbi aqui galera nossa velho aí morre caraca não tô acreditando velho não tô acreditando cara vamos tentar subir vamos tentar subir caraca as pessoas viram zumbi aqui olha isso olha isso meu Deus do céu cara o soldado atirou em mim atirou no zumbi cara não sei o que eu faço velho não sei o que eu faço meu Deus nossa corre corre lascou 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 pula 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 caraca como é que eu vou passar ali velho caraca como que eu vou passar ali velho meu Deus do céu vou ter que limpar aos poucos mano galera você viu o corredor mano você viu o corredor eu não sei se tem outra passagem aqui cara eu não sei se tem outra passagem tem uma escada tem uma escada aqui tem uma escada aqui a gente vai pra onde vai não vai pra lugar nenhum meu Deus meu Deus ah sobe 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 só falta esse zumbi subir escada subir não eles são burrão caraca tem muita gente velho todo aquele pessoal virou zumbi galera nossa o que que aconteceu mano sai oi oi a minha vida velho eu tenho que ir embora daqui cara não sei o que eu faço eu vou pegar essa metralhadora velho apagou de novo apagou de novo nossa tá muito escuro tá muito escuro meu Deus do céu eu vou ter que passar caraca essa metralhadora é forte peguei essa metralhadora do polícia velho caraca o Michael será que o Michael fugiu velho agora eu não sei galera nossa tá muito escuro mano tá muito escuro nossa tem alguns zumbis ainda cara eu consegui cara quase morri velho eu quase morri velho tá chovendo mano voltou a energia voltou tá dando tá dando esses panes cara tá dando pano de energia tá dando pano de energia eu preciso subir eu preciso subir se eu pegar um mano pra onde foi aqueles zumbis velho eu preciso pegar o avião e ir embora galera eu preciso pegar o avião e ir embora caraca caraca eu tô perdido pra onde eu vou velho tem zumbi lá em cima cara certeza caraca que tragédia que tragédia velho cara tinha muita gente aqui velho bora nossa mano olha aí os zumbis olha os zumbis meu amigo olha isso cara cadê meu avião cadê meu avião o Michael pegou o avião velho certeza olha a quantidade aqui o Michael pegou o avião velho e agora olha isso mano a quantidade tá chovendo demais velho galera não tô acreditando mano o que que eu faço caraca o Michael fugiu no avião galera certeza me deixou mano será que esse avião funciona será que esse avião funciona olha a quantidade de zumbi cara eu não sei pilotar helicóptero não sei o Michael pegou o avião mano ele tá vivo cara ele pegou o avião velho caraca galera vambora 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 daqui vamos sair daqui não dá mais pra ficar aqui já era mano vamos ver se esse avião vai funcionar cara eu vou tentar ir lá pra região do Trevor tá funcionando tá funcionando nossa velho caraca moleque mano como é que eu sobrevivi cara eu tomei um hit ali do do zumbi velho o que que aconteceu cara o que que aconteceu mano pra onde será que o que o que o Trevor foi aonde o Trevor não o Michael foi velho eu vou tentar descer aqui na cidade galera encontrar o carro esse avião aqui tá com pouco combustível mano ver se eu acho aqui o aeroporto e tentar saber pra onde que o Michael foi caraca moleque ali o aeroporto é ali o aeroporto é aqui nossa esse avião tá ruim velho nossa mano caca galera cara olha a quantidade de zumbi velho nossa mano olha a quantidade de zumbi cara que tá aqui no aeroporto tira a arma da mão corre 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 olha a quantidade olha a quantidade de zumbi que tá aqui velho olha isso caraca inacreditável velho onde eu vou arrumar um carro agora cara a gente conseguiu escapar não sei como esse carro tá funcionando parece que sim nossa não tô nem acreditando velho encontramos um carro olha a quantidade de zumbi velho é da frente zé ruela galera seguinte esse tempo tá doidaço velho mano nossa cara uma mulher viva velho os caras roubaram o carro da mulher mano pra cá tem muito zumbi galera eu não sei como que eu consegui achar esse carro velho tá chovendo demais menos demais bom galera seguinte esse vídeo vai ficar a continuação vai ficar com o próximo vídeo eu vou eu não sei se esse carro vai chegar lá no na região do Trevor eu vou ver se o Michael foi pra lá cara provavelmente ele deve ter ido pra lá porque provavelmente ele deve ter ido pra lá porque possa ser que o Mike esteja vivo o Trevor esteja vivo né bom enfim vê se eu pego aqui alguns suplementos velho vê se eu pego aqui uns suplementos pra pra chegar lá caraca que loucura velho que loucura mano que isso tá funcionando caixa eletrônica aqui velho que loucura caixa eletrônica tá funcionando bom acho que a gente já pegou as coisas aqui que a gente precisava bom se vocês quiserem ver a continuação comenta aqui embaixo tá chovendo demais bom a continuação vai ficar pro próximo vídeo e é isso aí bom galera se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pela moral e por achar até uma próxima e fui e aí Obrigado.